E sejam bem-vindos a mais uma leitura aqui no canal. E hoje eu vou trazer um negócio que já está há um tempinho que eu queria fazer, que é falar um pouco sobre public choice. E eu queria utilizar um material, um pouco mais... um material pronto. E eu acredito que o meu conhecimento acerca de public choice e de ciência política no geral ainda seja um conhecimento muito incipiente para que eu mesmo fizesse o material e tudo mais. Mesmo utilizando bibliografia e tal. Então eu decidi fazer uma leitura, no mesmo estilo que a gente já estava fazendo antes aqui no canal, agora com o Facecam, sobre public choice, usando o livro do Jantú, A Ciência da Política. Um livro que eu tenho em versão física dele. Inclusive, eu vou colocar na Amazon aqui o link para vocês comprarem usando o meu cupom e tal. E eu tenho também a versão em Kindle, que se não me engano também eu comprei a versão em Kindle. Então eu tenho as duas versões. Então eu tenho licença poética para ler o PDF pirateado aí, o PDF versão PPP2. Então a gente vai ler o terceiro capítulo do Jean Turco, que fala sobre public choice e explica alguns conceitos. Se não me falha a memória, log rolling e handseeking está nesse capítulo também. Mas enfim, estou aqui com o PDF aberto e vamos que vamos. Quem estiver ouvindo aí, ou preferir ouvir no Spotify, eu vou deixar o link do Spotify aqui no podcast, né? No Spotify aqui na descrição do YouTube. E quem estiver ouvindo aí no Spotify, eu vou colocar também as referências, tudo bonitinho aí e os links, tá? Mas no Spotify provavelmente você vai precisar copiar e colar o link. Ele não é clicável, né? Como é no YouTube. Mas enfim, sigamos por aqui. Vamos lá. Analisar a política sem romance é o objetivo e ao mesmo tempo o melhor resumo dessa escola de pensamento. A public choice parte de uma abordagem neutra, fria, cética, analítica, científica realista. A escola de public choice, ou teoria da escola pública, é uma vertente, programa de pesquisa, como diria o James Buckner, que analisa a política com os métodos da ciência econômica, especificamente da escola neoclássica. Algumas pessoas podem ter a tendência a pensar que política seja algo positivo, que está lá para suprir nossas vontades, para servir o bem comum, e que representa os interesses do povo por meio de um processo bottom-up, de baixo para cima, de cima para baixo, perdão, por delegação, ou seja, uma visão idealista da política. Alguns dos atores mais importantes são Gordon Tullock, Anthony Downs, Richard Wagner, James Buckner, que a gente já bem conhece, William Niskanen, Mankur Olson e Brian Kaplan, também conheço Brian Kaplan. Nos anos 60, Buckner ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar na Itália. Ela descobriu a escola de finanças públicas italiana. Engraçado, né? Finanças públicas, uma escola italiana, como um manual, mais referencial, aqui quem estiver vendo no YouTube consegue ver, de finanças públicas no Brasil, é feito pelo Fabio Jambiagi, ele é referência em finanças públicas, e ele é italiano mesmo, ele é imigrante. Você percebe pelo sotaque dele que ele é realmente italiano, não só descendente de italiano. E a escola de finanças públicas mais conhecida é a italiana. Beleza? E aí ele conheceu esses autores, né? Einaldi, Pantaleone, Pruviani, etc., que aplicavam um raciocínio similar ao da escola elitista. A escola elitista está em outro capítulo, é o primeiro capítulo daqui, que fala da formação das elites e os vários tipos de elite, elite econômica, elite política, também fala da lei de ferro das oligarquias, que as oligarquias, para se manter no poder, depois que eles já são eleitos, eles tendem a ficar mais moderados para conseguir manter o poder. Uma coisa interessante disso daí é que eu acho engraçado quando tem socialista que fala que o Lula não é comunista e tudo mais, e eles ignoram justamente a questão da lei de ferro das oligarquias, né? Que é a tendência da moderação do partido para se manter no poder. É exatamente isso. Tanto que você pegar o PT, que é o... ele tem a estrelinha vermelha que era do exército da União Soviética, né? Do exército vermelho, eles mesmos têm... o nome Partido dos Trabalhadores foi uma recomendação do Stalin para os partidos comunistas dos outros países, para não utilizarem o termo comunista. E um dos termos que ele recomendou era Partido dos Trabalhadores também. Então, assim, é um desconhecimento de ciência política não entender que para se manter no poder você precisa ter uma maior moderação das oligarquias, né? A lei de ferro das oligarquias leva a isso. Vamos lá. Então, ele aplicava associando o similar a essa escola de elitistas, questões econômicas e de finanças públicas, produzindo um corpo bem detalhado e muito avançado para a época. As premissas básicas dessa escola, de public choice, são, primeiro, que os agentes políticos são pessoas como todas as outras e, logo, ele aplica os paradigmas, os axiomas neoclássicos, as pessoas dentro da tomada de decisão política, né? Então, são interessados, racionais, no sentido neoclássico, de preferências transitivas e preferências... e a completude das preferências, né? Você tem certeza do que você prefere. E maximizadores, né? Que seriam maximizadores de funções dadas, tá certo? De custos e benefícios marginais. Isso não significa que sejam mal intencionados, egoístas, corruptos, etc. Significa somente que, mesmo que eles sejam bem intencionados e benevolentes, tentar fazer o bem comum, salvar o planeta, etc. É interesse individual deles, e ainda mais, para fazer isso, querem e precisam tomar o poder político e mantê-lo ao longo do tempo. Logo, se reeleger, vira um dos objetivos desses agentes, né? Se reeleger, isso daqui é algo interessante, porque é um dos pressupostos que tem na teoria do public choice para alguns tipos de incentivo e atitudes que são tomadas. Então, tipo, aqui entra justamente o que eu estava falando, o problema do Tuca, dos outros que estavam mais otimistas pensando em um Lula mais pragmático, é realmente não atender esse negócio de ele precisar se reeleger. Primeiro, porque ele está velho, e segundo, porque as instituições democráticas não estão funcionando como deveriam. Então, esperar esse tipo de coisa dele é simplesmente ignorar um cenário no qual os pressupostos não se aplicam para tentar fazer essa análise. Precisaria partir de pressupostos diferentes para fazer a análise. Logo, se reeleger, vira um dos objetivos desses agentes. Nesse sentido, o Estado, em seu turno, é dirigido por seres humanos dotados de tais vontades, virtudes e defeitos, que são fatalmente levados para palco e para o cenário público. No mais das vezes, quando surgem os defeitos, vêm disfarçados de boas intenções sob rótulos mais chamativos. Vontade geral, interesse público, políticas públicas para atender necessidades coletivas, princípio de eficiência, segurança da economia, etc. Uma coisa que tem aqui, no Jean Turco, eu estou com política da Aristóteles também, o Jean Turco também tem um... Depois ele vai para a escola austríaca. Mas ele tem uma aqui de teoria dos jogos, ele também fala... Aqui ele fala que o Estado tende a gastar cada vez mais por uma questão de competição. Um dos motivos pelo qual os gastos públicos tendem sempre a aumentar é a competição pelo que um político fez em relação aos predecessores. Ele sempre vai querer gastar mais para aprovar que ele trabalhou mais, fez mais coisa pela comunidade, etc. Então isso geraria um incentivo a aumentar os gastos públicos. E... Aqui ele está falando só de teoria dos jogos. Não sei se foi na parte da escola elitista, cara. Mas enfim, depois eu vou trazer mais coisas aqui desse livro. Ainda também tem o... Pílulas de Ciência Política, que são pequenas... Pequenas... Partes dos capítulos do livro, né? Alguns certos resumos dos capítulos desse livro, que vocês podem conferir no próprio canal do Jean Turco. Mas eu ia fazer uma relação aqui, né? Com essa questão que era a questão da ilusão fiscal. Mas a da ilusão fiscal, eu não sei se está na parte de tributação mais para o final. Mas eu acredito que ele fala da ilusão fiscal também. Ou no primeiro ou no segundo capítulo. Que são estratégias de... Provavelmente é o segundo capítulo. Seriam algumas estratégias para... Por exemplo, a inflação, né? Para... Maquiar, né? A tributação. Eu não vou achar agora, não. Bom, deixa quieto. Depois eu mostro. Depois eu faço mais uns... Faço mais uns conteúdos aqui acerca desse livro. Mas vamos seguir aqui, que senão a gente não termina nunca. Segundo pressuposto, né? Individualismo metodológico. Mais que uma política de forma coletiva e abstrata, analisa-se o comportamento concreto dos agentes políticos. Estuda-se o mecanismo de incentivos que recebem, de forma descritiva, mais que os fins declarados. Mais o que eles fazem realmente do que aquilo que deveriam fazer ou divulgam o que querem fazer. Próximo pressuposto. Não se vira santo em política. Se os indivíduos são auto-interessados, racionais e maximizadores na esfera econômica, também assim serão na arena política. Se empreendedores, vendedores e consumidores visam lucro, os políticos também visam lucro. Lucro econômico e renda política. Principalmente no caso do rent-seeking. Se um empresário tem essas características, agirá da mesma forma quando se candidata, quando vota, quando responde a alguma regulação. Isso não significa que os políticos sejam mal intencionados e piores que o resto da sociedade. São como os outros, nem melhores nem piores. Apenas procuram o próprio benefício antes dos benefícios dos outros. Falhas de Estado. Na ciência econômica, muito se fala de falhas de mercado. A teoria da escolha pública acredita que haja falhas de mercado, mas analisa também as falhas de Estado ou falhas de governo. Nem sempre o governo consegue e nunca de maneira estrita alcançar o resultado desejado. A política tem falhas porque é feita por pessoas e pessoas são imperfeitas. Considere, por exemplo, uma falha de mercado como as externalidades negativas. Muito provavelmente, nesse caso, as pessoas pensam que o Estado deveria intervir. Mas a public choice mostra que não é o Estado em senso coletivo a intervir, mas algumas pessoas específicas em carne e osso. Alguns ministros, o presidente, legisladores, etc. Agora, você pensa que essas pessoas deveriam intervir? Que saibam o que eles têm que fazer? Que consigam aplicar o próprio projeto de forma eficiente? Dessa forma, geralmente, o número de pessoas que concordam com a intervenção diminui consideravelmente. A public choice fornece uma estrutura sólida, boas lentes para interpretar o que acontece na política. Tentando analisar a política por dentro, passa-se dos conceitos coletivos e vagos como Estado para categorias mais concretas, que é isso que a gente quer, e específicas. E analisa-se, então, o comportamento dos políticos, dos lobistas, dos burocratas e dos votantes. Essas quatro categorias de atores políticos se relacionam umas com as outras, de forma recíproca e circular, mas, ao mesmo tempo, alguns têm mais poder que os outros, outros têm menos. Logo, estão em uma estrutura hierárquica piramidal. Então, você tem os políticos no topo, lobistas e burocratas no mesmo nível, e os cidadãos votantes na base, formando maior quantidade, mas, ao mesmo tempo, o grau hierárquico mais baixo. Por lobistas... Deixa eu ver se tá certo. Ah, tá. Por lobistas, não se quer dizer só lobistas como imaginados pela opinião pública. Sujeitos obscuros, auto-interessados, mal-intencionados, poderosos, membros de grandes multinacionais, etc. Mas no sentido mais técnico e mais correto. Qualquer indivíduo ou grupo organizado que tente fazer pressão sobre políticos para obter algum fim desejado. Algum favor, alguma isenção, subsídio. Isso aqui é rent-seeking. Buscando algum favor, essa ideia de troca de favores também. Certa regulamentação contra os próprios concorrentes, aplicação da própria agenda política, entre outros. Trata-se, então, de associações, movimentos, grupos, institutos, minorias organizadas, cada um com o próprio objetivo, seja positivo ou negativo, seja para fins pessoais ou para fins coletivos. Política ou Business Cycle. Isso daqui é interessante, porque isso daqui é um negócio que acontece bastante no Brasil, acontece ao redor do mundo de maneira general, que é o ciclo econômico-político. O ciclo econômico-político é um ciclo econômico como um outro qualquer, mas ele é causado por um aumento de gastos que decorre da necessidade de reeleição. E assim como, em teoria dos jogos, a proibição legal disso ocorrer logo na frente da eleição só vai adiantar o aumento dos gastos e o aumento do ciclo econômico-político. E o PIB, a gente percebe isso, quando tem eleições, o PIB geralmente tende a crescer justamente por causa do ciclo econômico-político. Muito se fala de ciclos econômicos, bom e bust, uma ampla literatura científica demonstrou uma forte correlação desses ciclos com os ciclos eleitorais, geralmente a cada 4 ou 5 anos. E se descobriu que pouco antes das eleições costuma-se ter certo crescimento econômico para haver uma crise depois das eleições. A análise da política começa de cima de quem manda, dos políticos. O objetivo deles é chegar no poder, em uma democracia, por meio de eleições. Todos eles precisam se eleger, cada um com seu próprio fim, seja para lucro, fama, poder, aplicar a própria renda, ou para fins pessoais, para fins pessoais ou para salvar a pátria e o mundo. Antes de uma eleição, os líderes políticos têm o incentivo de criar um desenvolvimento artificial, uma bolha, utilizando políticas públicas, geralmente fiscais e monetárias, para ganhar das eleições. Mesmo com boas intenções, atos como asfaltar uma rua, construir uma ponte, reformar um hospital, longe das eleições, podem ser esquecidos por parte da população, principalmente obras menores, que não são muito vistas, como por exemplo as pontes, etc. Há então o incentivo para fazê-lo perto da época dos pleitos eleitorais, para que tais atos sejam publicizados, e aumentar as chances de reeleição. Ou se já foi feito antes, eles fazem a propaganda, mostrando o que já foi feito, mas também tem a vantagem de quem já está eleito, quem está buscando a reeleição, de ter as obras prontas, coisas que já foram feitas concretamente, para se promover. Quando o político faz obras, há um certo crescimento capturado pelo PIB, mas não trata de um crescimento real, pois é baseado em um gasto, ou em uma redistribuição que tem que ser financiada por um aumento da arrecadação. Aí, aqui os desenvolvimentistas ficam putos. Ou seja, essas políticas têm bons efeitos no curto prazo, aumento da arrecadação, diminuição de taxas de juros, mais bens e serviços. Mais efeitos ruins no longo prazo, aumento da inflação, porque esses bens e serviços não são finalizados, nós já muito bem sabemos, é só olhar as aulas de teoria do capital, ou ler minha monografia. Baixas taxas de poupança, expansão do gasto estatal, do déficit da dívida, desvio da economia, etc. A questão aqui é engraçada, que eles acham, os desenvolvimentistas acham que aumento do déficit da dívida não é um problema, mas eles esquecem que os bens têm que ser produzidos e que alguém vai pagar essa conta, se não é a própria instituição do Estado, é a população. Porque bens e serviços não são feitos do nada e moeda não é riqueza. Depois das eleições, o efeito positivo passa e os negativos se impõem. Agora os políticos tendem a reverter a situação para amenizar os impactos, para postegar o momento do estouro da bolha e diminuí-lo no tempo, espalhando os custos sobre mais pessoas. Por exemplo, aumentando os impostos, diminuindo a expansão monetária, permitindo que as taxas de juros aumentem, entre outras medidas. Por exemplo, se depois das eleições foi criada uma dívida ao fazer rodovias ou pontos, para tentar diminuir essa dívida, aumenta-se os impostos, freando-se em economia, gerando estagnação ou recessão. Próximo das eleições sucessivas, repete-se o mesmo mecanismo. Dessa maneira, os ciclos de expansão e retração da economia dependem da realidade da intervenção da política e não de crises intrínsecas e inevitáveis do capitalismo. Esse fenômeno não é amplamente provado pela literatura e os ciclos econômicos têm uma alta correlação com os ciclos eleitorais. Os políticos têm um incentivo a olhar a curto prazo, short term mesmo, baseando-se na duração do próprio mandato, visto que podem passar o problema sucessor e os custos aos tributados. O Hoppe falou disso no Democracy também, que aqui na ciência política a gente tem termos para isso. Outra consequência é que ter eleições regularmente pode ser economicamente negativo, pois se cria esse ciclo em uma bolha cada vez maior. Isso daqui é interessante pra caramba. Benefícios concentrados e custos difusos. Considere casos nos quais se esteja discutindo construir uma ponte, uma escola, um hospital, fazer um estádio, um festival de uma determinada cidade ou subsidiar um setor econômico específico. Vamos supor que o custo do programa seja 200 milhões de reais, pagos com recursos federais. Esses programas vão beneficiar um grupo específico, hipoteticamente 20 mil pessoas. Dessa maneira, cada pessoa beneficiada recebe um valor de 10 mil reais, tratando-se dos 20 milhões de recursos federais que são espalhados para 20 milhões de contribuintes. Custará só um real para cada um. Resultado, ninguém irá protestar contra um projeto de um real. Talvez nem fique sabendo. E também ele deu um exemplo, eu não lembro se foi o Jean Turco ou se foi na gringa, do custo de votação e tudo mais, se é superior, por exemplo, a esse tipo de projeto, o custo médio, desse projeto para cada um dos contribuintes, entre muitas aspas. Desse modo, o custo de oportunidade, principalmente o custo de oportunidade sendo maior do que o custo difuso, o custo médio desse projeto, o custo de mobilidade e tudo mais, brigar contra esse projeto ser menor que esse custo médio, ser maior do que esse custo médio, não faz sentido racional o cara brigar contra esse projeto e gastar recursos contra esse projeto. Então, nesse caso, dos custos difusos dos benefícios concentrados também, levando em consideração o custo de oportunidade, aquele projeto específico ele não vai sofrer tanta represália, até mais se ele tiver alguma motivação nobre ou coisa do tipo, certo? Então, dificilmente alguém iria protestar contra esse projeto que custaria apenas um real. Talvez nem fique sabendo. Ao contrário, os 20 mil beneficiados têm todo o incentivo para pressionar o Estado para aprovar o projeto. Por um valor de 10 mil para cada pessoa que pressiona em favor do projeto, faz sentido criar uma associação, fazer greves, protestos, marchas e ir até Brasília, conversar com deputados e se organizar. Esse é um projeto com custos difusos e benefícios concentrados. Do ponto de vista político, não há incentivo para não aprovar o projeto ou apoupar o dinheiro do pagador de impostos, pois tratando de um real, ninguém irá deixar de votar em candidato, nem se lembrar de como o representante se posicionou. Ao contrário, se ele não aprovar, poderá apreender o apoio do grupo interessado. Logo, os projetos tendem a ser aprovados. Agora, os pagadores de impostos aprenderam a lição. Protestar contra não adianta, mas se pode pressionar pedindo novos projetos com custos difusos e benefícios concentrados para si mesmo, o chamado rent-seeking ou troca de favores. outras escolas, estádios e outros subsídios. Todo mundo tem incentivo racional a fazer isso, assim o gasto tende sempre a aumentar por conta do rent-seeking e também daquela questão que eu falei de que eles sempre vão querer gastar mais para ficar na frente dos competidores dentro do meio político. visto que cada deputado federal é eleito pelo próprio estado, na própria região quando se está discutindo como alocar recursos federais, ele irá sempre tentar gastar aqueles recursos no próprio estado para os eleitores dele, para os próprios eleitores e não para o bem do país. Isso é o Park Barrel System, projetos nacionais que beneficiam o eleitorado local específico de cada representante. A mesma dinâmica acontece com senadores, deputados estaduais e vereadores. Cada um é eleito em um determinado local e naquela localidade específica nem todos são eleitores dele e geralmente cada um tem seus próprios nichos de eleitorado. É por isso que nos discursos cada político defende alguns grupos específicos que o Mises chamaria de grupo de pressão. Agronegócio, LGBT, evangélicos, quilombolas, militares, sindicalistas ou empresários. Agora o empreendedor político, no sentido ao contrário do estado empreendedor da Mariana Matsukato, o empreendedorismo político seguindo a ideia de empreendedorismo do Israel Kirchner, é um cara que sempre está atento a oportunidades de lucro político, ganhar tanto capital político quanto ganhar renda econômica para ele mesmo. Nos últimos anos veio se desenvolvendo um novo conceito, uma nova área de estudo, empreendedorismo político. Assim como se empreende na economia, empreende-se também na política. Um político, por exemplo, pode agir de forma empreendedora, ou seja, aproveitar-se das oportunidades para ter algum tipo de ganho. A recente criação de partidos verdes e partidos piratas, especialmente no norte da Europa, por exemplo, pode ser lida por meio desses conceitos. Trata-se de empreendimentos políticos. Alguns agentes podem ter notado certa demanda para um partido verde ou algo de forma genérica e criaram esses novos partidos. Então, você não teve nenhuma demanda e atenderam ela, assim como é no caso econômico. Agir de forma empreendedora não é só político, mas são os lobistas, não é só o político que age dessa forma, mas são os lobistas burocratas e cidadãos também. Quando uma empresa cresce e decide contratar um lobista na capital, quando esse lobista, por exemplo, vê uma regulamentação em um país estrangeiro que o beneficiaria e quer importá-la, quando um cidadão decide votar em um determinado candidato para obter algum benefício, estão todos agindo de forma empreendedora, vendo oportunidades e agindo de acordo com elas. Tudo isso acontece porque a política é dinâmica e como nota o Hocombe, os mercados políticos geram oportunidades de lucro político e criam instabilidade política e políticas ineficientes, criando políticas antieconômicas. Aí entra a famosa frase do Thomas Sow que a primeira lição da economia é a escassez e a primeira lição da política é ignorar a primeira lição da economia, justamente por causa disso. Empreendedor político age da seguinte forma, responde aos inputs dos lobistas, os lobistas buscam e pressionam os outros atores políticos para aprovar uma legislação de próprio interesse. Isso daqui é aquilo que a gente está falando de troca de favores de rent-seeking, que é justamente se pressionar para você ganhar um projeto com custos difusos e benefícios concentrados. Age ativamente buscando lucro político. Às vezes é o próprio empreendedor político que busca os lobistas para ser apoiado na campanha eleitoral, isso também entra naquele conceito que eu falei de rent-seeking como candidato para controlar o trabalho dos políticos como cidadãos, etc. Promove consenso fazendo publicidade dele mesmo e das instituições para facilitar o lucro pessoal. Discute-se muito sobre o gasto em publicidade de grandes empresas como Nike, Coca-Cola, Petrobras, etc. Para que fazem propaganda se praticamente não tem concorrentes? O mesmo se pode dizer da propaganda política chamada de institucional, instituições como Senado, Assembleia, Política, Prefeitores, etc. Os órgãos políticos são todos monopolistas por definição, não tem concorrentes, então para que fazem propaganda? O gráfico 3.2 aqui embaixo faz um interessante comparativo. Os objetivos nas mentes dos decisores são ininvestigáveis, mas as consequências concretas são o gasto do dinheiro, contratação, terceirização de empresas e trabalhadores e persuasão de parte da população da importância do próprio trabalho. Então o gasto de publicidade do governo federal em 2013 em bilhões de reais. Você vê que tem um aumento praticamente exponencial, isso daqui é a variação. Você tem aqui o gasto em publicidade do setor privado, da Ambev, que é a nossa produtora de cerveja, de bebidas em geral, o grupo Pão de Açúcar e essa daqui para o Acreter e Guilherme, não sei qual é. E aqui você tem o governo federal, que é muito maior, exponencialmente maior. E uma coisa que é interessante disso daqui é que ele vai explicar por que a tendência que um gasto de propaganda sempre tende a aumentar, mas uma coisa que é interessante é que explica, por exemplo, por que o Bolsonaro aprovou o fundão eleitoral que ajudou o PT e mais uma galera, que existem incentivos institucionais para isso, isso está nas regras do jogo, o que incentiva a aumentar sempre os gastos, assim como aumentar a favor do aumento do próprio salário entre outras coisas. Fonte de elaboração do autorat, a fonte foi embaixo. Outros tipos de consequências do empreendedorismo político podem ser notados por meio das diferenças com o setor privado, só transfere bem-estar, não cria. Quando o Estado, os atores políticos transferem riqueza de uma parcela da sociedade para outra, isso não gera mais riqueza. Exatamente porque, assim, o Estado não produz nada, porque o Estado é um ente abstrato. Então, assim, o Estado geralmente, se vai fazer algum tipo de obra pública, na realidade, ele está desviando recursos do setor privado e essa obra é executada por alguma empresa que tem uma concessão ou faz uma parceria público-privada. Mas o Estado, propriamente, os agentes do Estado, especialmente os políticos, pessoas que aprovam projetos, coisas do tipo, não são eles que vão lá e produzem realmente as coisas, certo? Mas eles passam para alguém produzir. para eles. E nada disso é sem custo, porque os recursos deles são tirados da produção da sociedade, quer seja através da própria tributação ou quer seja através da emissão de moeda que vai simplesmente desviar a demanda, as finalidades para quais os recursos que são demandados são direcionados, gerando uma perda de peso morto e de modo que, se eles não têm incentivos de lucratividade, você não tem como saber se aquele projeto realmente foi mais eficiente ou não, ou se vai gerar um elefante branco. E se é um negócio que é menos lucrativo, então necessariamente vai gerar menos utilidade, porque o preço ele é uma manifestação do valor marginal relativo entre os recursos e a moeda e, portanto, o que é mais lucrativo é o que é mais valorado por um maior número de pessoas. De modo que, claro, se os preços tiverem a livre flutuação, então, desse modo, o que era para demandas menos valoradas pelo maior número de pessoas passa a ser por um número menor de pessoas também pelos benefícios concentrados e os custos difusos justamente por conta disso. Mas, de qualquer modo, você gera perdas de peso morto e ineficiência econômica. Trata-se de dividir as fatias de um bolo, aumentar o tamanho do bolo ou produzir mais bolos é outro processo. O jogo de soma negativa. O empreendedorismo político destrói riqueza, pois transfere o dinheiro de alguém para outro alguém. Esse processo tem um custo, um filtro burocrático. Por outro lado, sacrifica um uso mais eficiente desse recurso. Por isso, a essência do empreendedorismo político é destruir o bem-estar por meio de um comportamento de soma negativo. Aí tem o de Lourenço aqui no Instituto Mises. E a ausência de um limite. Enquanto os erros do privado têm um limite de lucro negativo, tal limite é muito mais ambíguo para o empreendedorismo político, que pode contar com a tolerância dos contribuintes, com o fato de que raramente é eleições completamente focadas em atos específicos do administrador público. Além do fato, daquilo que eu sempre falo para vocês, que os incentivos são completamente opostos. Por quê? No setor privado, o prejuízo é um resultado de um erro de uma conjectura empresarial sobre a demanda futura. Já no caso do político, geralmente, a desculpa que se dá para o fracasso de um projeto político é a ausência de verba, o que gera uma tendência a uma ineficiência maior refletir em um incentivo para aumentar a receita. Então, a receita atende, é lógico que existe um limite, existe a curva de Laffre que é heterogênea e tal, que é um limite superior para essa arrecadação, um ótimo dinâmico. Eu vi uma crítica libertária à curva de Laffre e falei meu irmão, vocês não entenderam a curva de Laffre. A curva de Laffre, a existência de um ponto ótimo não significa que ele é necessariamente calculável, mas significa que existe um ponto máximo, porque a taxação ela gera uma perda de peso morto nos mercados e ela gera um desincentivo à produtividade que vai diminuir a arrecadação marginal quanto mais você aumenta a alíquota. Na verdade, isso daí é um argumento até bom, a favor da diminuição da tributação. Mas enfim, e mal menor existe. Se imposto é roubo e tributação é um mal, um mal menor existe, existe minimização de custos e você vai querer um mal menor. Não significa que você largou seus princípios. Certo? Muito pelo contrário. Na África do Sul conheço até um nome específico para alguns tipos de empreendedores políticos, tenderpreneur. São empreendedores que ficam ricos por meio do Estado, por meio de leilões e contratos estatais. Isso daí o Olavão chamaria de metacapitalismo, graças às suas conexões. Isso introduz perfeitamente o conceito de rent-seeking. Então, o rent-seeking, que é um negócio que eu já estava falando há um tempão, que fala, isso que ele está falando é rent-seeking. Ele não nomeou, mas isso daí se chama rent-seeking. Essa tendência ao rent-seeking com lobbies públicos, privados, porque rent-seeking é um negócio um pouco mais geral, porque entra também essa questão de grupos de pressão, etc. E em Brasília isso tem bastante, principalmente porque é mais afastado do resto do país. Mas esse conceito de rent-seeking no âmbito empresarial mesmo, das empresas em relação ao Estado, o rent-seeking dessas empresas em relação ao Estado e vice-versa, esse sistema aqui criado, ele é chamado de metacapitalismo. Ele seria um aspecto mais do lado econômico do rent-seeking, generalizado. Vamos? Beleza? Sigamos. Rent-seeking e renda política. Rent-seeking é literalmente uma busca por renda. Isso daí é a tradução literal do termo. Uma busca por renda pessoal sem produzir algo e sem adicionar um valor agregado, né? Que seria, se a gente pegar, por exemplo, o livro lá do Oppenheimer, seria através do meio político, né? Não através do meio econômico que é a produção e troca. Mas, propriamente, do meio político violento de tomar um recurso unilateral. Sem produzir algo e sem adicionar um valor agregado. Eu tenho um problema com o conceito de valor agregado em contabilidade social porque ele tem uma certa objetivação do valor, né? Mas o valor agregado da maneira que eu trato utilizando contabilidade social e teoria do capital seria basicamente um valor projetado do bem final para os fatores de produção, né? Então, o valor adicionado seria um acréscimo na utilidade de um determinado recurso que seria muito bem-vindo, muito bem demandado, né? Então, seria um valor que seria concretizado dessa forma, né? Então, seria assim que você teria o valor agregado, né? Até porque o próprio valor do trabalho depende da utilidade do bem final. Simplesmente subtraindo utilidade no sentido moderno, né? Não no sentido valor de uso, né? O valor de uso são as características objetivas e a utilidade é o nexo causal, né? A relação causal entre as características do produto e o efeito que elas geram e o atendimento de uma determinada necessidade e objetivo humano. Simplesmente não adiciona esse valor agregado, simplesmente subtrai uma parte do valor de uma atividade já existente, como eu estava falando. É um jogo de soma nula ou negativa. É diferente do lucro normal que, produzindo algo e beneficiando outras pessoas, é um jogo de soma positiva. Porque você tem a valoração inversa, né? Existem exemplos típicos de rent-seeking que são subsídios. Dinheiro transferido de políticos e burocratas de um cidadão para o outro. A legislação que implica uma transferência de recursos são exemplos de rent-seeking. Basicamente, a questão do subsídio, o custo, ele não diminui. Em termos monetários, esse custo diminuiria, mas seria uma visão monetária, justamente porque você simplesmente terceirizou os custos para algum peso morto causado em outro mercado, a redução de demanda e a restrição orçamentária de um outro consumidor. Por que o rent-seeking pode ser um jogo de soma negativa? Considere o seguinte exemplo. O governo quer conceder subsídios de um valor total de um milhão de reais por meio de um programa de desenvolvimento a fundo perdido. várias empresas do país vão concorrer para ganhar o prêmio. Isso daqui é algo que o Hongalissa adora. Desviarão empregados de suas funções na tarefa de fazer a application. A application é foda, né? Acho que é meio desnecessário aqui. Tudo bem. Investirão tempo para se adequar aos requisitos, abrirão escritório de monitoramento e lobismo na capital, entre outras medidas. Vamos supor que participem 3 mil empresas e que gastem tempo, energia, dinheiro e recursos de um valor de 100 mil reais cada, né? Então seria basicamente isso que seria capital a fundo perdido, que seria o custo irrecuperável, né? No caso. No total terão gasto 1,5 milhão, mas só uma ganhará o prêmio e todas as outras terão uma perda líquida e a sociedade como um todo também, exatamente porque esse recurso poderia ser destinado à produção e não vai ser. É um custo de oportunidade. É um jogo de soma negativa. Além disso, quem ganha não é necessariamente a empresa mais capacitada a produzir o serviço ao mais necessitado, mas aquela que fez o lobismo mais eficiente. Logo, um desvio geral da economia e uma seleção adversa. Eu não lembro o que era seleção adversa. Deixa eu procurar. Porque isso era algo que tinha risco moral e seleção adversa estava em informações assimétricas. Seleção adversa, só para pegar aqui. A seleção adversa é um fenômeno de informação assimétrica, como eu falei agora, que ocorre quando os compradores selecionam de maneira incorreta determinados bens e serviços de mercado. Ou seja, é basicamente um erro, um erro de seleção que o processo de mercado é algo natural. É um desvio geral da economia e uma seleção adversa. O esquema da política incentiva comportamentos de rent-seeking e busca de renda política, pois se não sou eu a fazê-lo, serão outros e eles vão estar na minha frente. Agora vamos para o 3.5 dos votantes. Deixa eu só ver o outro está aqui. Caramba, guerra. Tem bastante coisa legal. A gente está na página 53. A gente tem esse capítulo dos votantes. Eu acho que esse já é o último. Já é o último tópico e a gente já finaliza essa parte de public choice. A introdução. A cada 4 ou 5 anos os cidadãos podem votar nas democracias. Algumas pessoas escolhem votar, outras se abster. Cada votante tem suas próprias ideias, ideologia, preferências, interesses, necessidades. Os votantes são também auto-interessados e têm a simetria informativa. Então eles têm menos informações, têm informações diferentes entre si. Alguns votam para interesses pessoais, econômicos, profissionais, outros em nome de altos valores, ideias coletivas, mas ambos os fazem assim, mas ambos os tipos assim fazem porque é de seu interesse, de sua preferência. O interesse não é tal só quando é pessoal, mas até quando se refere ao desejo de fazer algo para outras pessoas. A gente tem até significados diferentes do que a gente acha que é melhor para todo mundo e para outras pessoas. Além disso, os votantes têm a simetria informativa, ou seja, sabem menos do que sabem os políticos, os burocratas e os lobistas nos degraus mais altos das pirâmides. Sobre o jogo da política, os acordos, as intenções, essas forças em jogo ao funcionamento da política. Os votantes também têm a simetria informativa entre eles. Alguns sobem mais de política, outros menos. Isso não tem nada a ver com o nível escolar da pessoa, pois o engenheiro ou um professor de letras pode entender muito menos a lógica política do que um analfabeto. Há basicamente três aspectos importantes a serem relevados. Um analfabeto, por exemplo, o Lula, porque ele tem experiência política. Os votantes são míopes e se esquecem do passado. a maioria das votantes esquece que os políticos fizeram nos precedentes, como por exemplo nessa última eleição, no caso dessa reeleição do Lula, nesse terceiro mandato, e não tem os instrumentos analíticos para entender os resultados de longo prazo das propostas da campanha eleitoral, assim como também das políticas econômicas. Churchill, por exemplo, depois de ter derrotado Hitler e ter vencido a Segunda Guerra Mundial, perdeu clamorosamente as eleições. Ignorância racional, a média, parece até um oxymoro, mas vai ser explicado, a média e a maioria dos votantes são ignorantes em matéria política, poucos sabem nem sequer o nome dos ministros, as últimas legislações aprovadas, etc. E não é culpa de ninguém, é uma questão racional e óbvia. Adquirir informações tem um custo e as pessoas são ignorantes em política e isso é normal e racional. Acontece porque o custo de se informar é muito alto, visto que implica em acompanhar todos os eventos políticos domésticos e internacionais, ler jornais, assistir noticiários, ler as propostas, aprofundar-se em revistas especializadas, conhecer outros pontos de vista, estudar ciência política, como a gente está falando aqui, economia, isso daqui também, ninguém estuda, história, estudo história enviesado, sociologia, direito, acompanhar os resultados profissionais dos políticos e muitos outros aspectos da política. E ainda mais, mesmo se alguém fizer tudo isso, a maioria da população não vai fazer a mesma coisa por falta de interesse, tempo e de capacidade de entender. Logo, o benefício que se tem de estar informado e votar bem é ínfimo e pequeno comparado aos altíssimos custos. Assim, ser e ficar ignorante é racional. Então, a maioria das pessoas tem pouco conhecimento político porque não é viável adquirir conhecimento sobre todas as opções, sobre todos os candidatos. Três, não votar é racional. Isso daqui também explica porque as pessoas votam, às vezes, só pela legenda do partido também. não votar é racional. Em 1951, Anthony Downs mostrou matematicamente em um trabalho seminal que saindo para votar há mais probabilidade de morrer em um acidente de carro, caramba, do que de mudar o resultado de uma eleição. Exato. Isso porque o número de pessoas que votam é enorme e cada voto tem um peso ínfimo se a gente considerar percentualmente, relativamente. Isso também está diretamente relacionado com a densidade demográfica do país. Expansão territorial, etc. Quanto maior o país, menor é o peso do voto individual. Para seu voto poder afetar o resultado, deveria ter um empate perfeito, exceto seu voto. Apenas nesse caso, um voto faria a diferença. Obviamente, isso é altamente improvável. Quanto maior o número de pessoas que votam, mais se torna improvável. Quanto menor o peso de cada voto, menor é a chance do voto mudar o resultado. As probabilidades de um acidente de carro no meio do caminho são maiores. Se você adiciona aqui no tempo de ir e voltar e no tempo de se informar para decidir o que votar bem você poderia fazer ou outra coisa, fica evidente que não ir votar é racional. Para concluir, Churchill falou que o melhor argumento contra a democracia é uma conversa de cinco minutos com o votante médio. Brian Kaplan reflete sobre o porquê das democracias gerarem más políticas, mas se responder que depois de estudar a opinião pública, você se pergunta como é possível que as democracias não gerem políticas ainda piores. essas perguntas não fazem. Mas é isso. Aqui tem algumas perguntas para a gente fazer uma... fazer exercício, relembrar, etc. No final de cada capítulo o Janturco coloca isso daí. E depois tem um capítulo sobre a escola austríaca, sobre os insights da escola austríaca em ciência política. Eu vou falar disso também, mas talvez nas aulas de escola austríaca eu já tenha falado disso. Então, por hoje, vamos terminar por aqui. Vamos terminar esse capítulo de Public Choice porque o objetivo era falar de Public Choice no princípio de economia do Manker. Acho que um dos primeiros, um dos últimos capítulos do Manker. Aqui é Consumer Choice, desigualdade de renda, ganhos de discriminação, mercado de fatores de produção. tem um capítulo com o P1 na política legal. Eu já tenho um vídeo de micro sobre isso. Sistema Tributário. Acho que é em fronteiras da microeconomia, no último capítulo mesmo, cara. Deixa eu ver aqui. Informação assimétrica, economia política, paradoxo eleitoral de 1,2,6. Deixa eu ver. Eu acho que aqui eles falam de Public Choice também. Tem uma parte, tem o Eurema da impossibilidade do Errol, da impossibilidade de agregar preferências, economia comportamental, consistência ao longo e tempo. Eu não sei se tem no VAR, mas eu vou depois pegar uns livros de micro e tal, de Public Choice. Fora esse livro aqui do... Que aí eu posso fazer outras recomendações, né? Mas fora esse livro aqui do Jean Turco, que é de Ciência Política em geral, que eu super recomendo vocês lerem, que é importante a gente entender. Não, acho que não tem aqui, cara. Acho que não tem Public Choice, não vale. Bom, enfim. Eu acho super importante vocês lerem o Jean Turco. Eu também recomendo a leitura do Public Choice Primer, que é do... Esqueci o nome do cara. Ah, eu tô com ele aberto aqui. Aí os economics já tá fora da formatação, né? É 11 a página. É do Amon Butler. É do Amon Butler. Eu recomendo ler esse Public Choice Primer. Ele também te dá a parte inicial, o Marco, que me recomendou esse daqui. E... Deixa eu ver. Ah, esse daqui é do... Isso daqui é do Peter Bate, que é outra coisa, é outra história. Beleza? Mas é um bom lugar pra vocês começarem com Public Choice, verem as aulas lá do Jean Turco, Pílulas de Ciência Política, olhar a playlist. Eu vou ver se eu consigo colocar essa playlist aí, né? Na descrição. E esse livro, né? É Ciência da Política. Já vai te dar uma boa base aqui. Eu mesmo tô formando essa base ainda, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você estiver no YouTube, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, dar uma olhada no Spotify, que vai ter esses vídeos mais em formato de podcast montar no Spotify. Se você assistiu no... Se você assistiu no Spotify e depois quiser dar mais uma olhada na parte visual, nos gráficos que foram usados aqui pelo Jean Turco, que não foram muitos e tal, também sinta-se livre de assistir no YouTube e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Beleza? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo, o podcast. E, como eu falei pra vocês, pode ser que a gente fique um pouco mais inativo, né? No canal por um tempo. Mas eu não morri, tá? Eu tô estudando, eu tô me reorganizando aqui porque a minha rotina realmente ela é muito desorganizada. Beleza? Forte abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Quem não acredita em Deus, fiquem com a força do Luke Skywalker. A força dos Jedi. Cuidado com o Force Choke. Falou. Fiquem com o Force Choke. Fiquem com o Force Choke. Fiquem com o Force Choke.